É de conhecimento geral que o álcool torna a condução perigosa e o mesmo se passa com o consumo de drogas. Mas consumir estas duas drogas em simultâneo torna a condução especialmente perigosa Um novo estudo permitiu concluir que o consumo de cannabis e de álcool por si só produzem diferentes tipos de condução deficientes, mas o efeito destas duas substâncias usadas em conjunto é potenciado. O consumo de cannabis isoladamente reduz a capacidade de permanecer na faixa de rodagem mesmo em velocidades baixas. Pelo contrário, o consumo só de álcool aumenta a velocidade de condução, o que pode indicar que os condutores sob a sua influência não estão conscientes do seu estado. O aumento de colisões e a dificuldade de permanecer na faixa de rodagem são fatores que surgem também com o consumo de álcool. A combinação de ambas as drogas prejudica geralmente a capacidade de manter a posição na faixa de rodagem mais do que qualquer uma das substâncias tomadas isoladamente. O estudo não encontrou provas de que os dois fármacos se neutralizem mutuamente em termos de velocidade. Para além de colocar em perigo a nossa vida e a dos outros, a condução sob influência de álcool ou drogas está sujeita a multas pesadas. Então, não se esqueça, se beber ou consumir cannabis, não conduza. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Á Inês Costa Á Inês Costa Á Inês Toronto Á Inês administration Inês рын cried Inês Si Obrigado.